Tem banda animada, tem gente dançando e tem beijo na boca. Pra que envelhecer em casa, se é possível ir pra balada, se divertir e namorar? O divorciado José, de 67 anos, e a viúva Maria, de 53, se encontraram há dois anos, começaram um namoro e mudaram de vida, de qualidade de vida. Se você sozinho, você não se sente bem. Ficar em casa sozinho é duro. Vive mais, a vida se sente... Vive muito mais, prolonga muito mais. Melhorou bastante. Foi preencher o vazio que tinha ficado. Os filhos crescem, tem a vida deles e você acaba ficando. Então ter alguém que pensa como você, que gosta das mesmas coisas, pra compartilhar certos momentos é muito bom. Encontrar casais de namorados na terceira idade é mais comum do que se imagina, ainda mais em bailes como esse. Foi entre uma dança e outra que o Antônio, de 65 anos, conheceu a Maria, de 58. Eles já estão há dois anos juntos, esbanjando alegria e dando um fora na solidão. Tudo melhora. Tudo melhora. A pessoa, quando tem um novo amor, parece que tudo transforma. Então melhora em tudo. Dá vontade de se arrumar, de se cuidar pra alguém que você está esperando, que é o seu companheiro, o seu namorado. Há quem não goste das luzes e do som alto e prefira métodos mais discretos de encontrar o novo amor, mesmo depois dos 60. Uma olhada pelos classificados de um jornal de Arasatuba e aí está o anúncio. Senhora procura namorado entre 60 e 65 anos, sem vícios e livre. Quem está em busca de um novo amor é uma mulher de 65 anos, divorciada e que preferiu não se identificar. Ela diz que já é a quarta vez que procura um namorado pelos classificados. Coloquei um anúncio, nossa, foi o maior sucesso e depois eu comecei a me divertir. A me divertir e ter bons relacionamentos, boas mensagens, bons SMS. Pretendentes são mais de 300, mas ainda não houve quem conquistasse o coração da anunciante misteriosa. Solidão atrai tristeza, mágoa, doença. Eu tenho uma saúde doida. O namoro da terceira idade, ele melhora a qualidade de vida porque ele ajuda na socialização, em experiências novas. Os sujeitos, eles vão ganhar ali, os namorados, novas companhias, novas experiências. Então eles vão mudar opiniões, agregar novos conhecimentos, novas experiências. Então é um ganho. Tom Jobim já cantou que é impossível ser feliz sozinho. E se o amor é mesmo fundamental até para a saúde, vale a pena amar e viver mais. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.